Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lilian Donete Gente, hoje aqui está um friozinho e eu resolvi fazer uma sopa pra poder dar uma esquentadinha Já deixei a minha mesa prontinha Aí eu resolvi fazer essa sopa juntinho com vocês Então, comenta aqui abaixo pessoal como é que vocês fazem sopa na casa de vocês Vocês gostam? Eu amo, gente, eu amo muito uma sopinha Então não esqueça de avaliar esse vídeo Comente aqui abaixo o que vocês acharam E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva E vamos lá pessoal, me ajudar a fazer essa sopinha Aí a gente já vai bater um papinho Beijinho Bom pessoal, aqui eu vou colocar um fio de azeite E eu vou colocar uma cebola Vou deixar ela ficar douradinha e depois colocar a carne Eu vou deixar a minha carne cozinhando por 50 minutos Aqui tem a cebola Minha cebola dourou Minha cebola já está dourada E agora eu vou acrescentar a carne A carne que eu estou usando é músculo Então eu temperei ela com pimenta do reino Sal e chimichurri Agora eu vou deixar ela dourar E vou colocar a água Assim que ela dá uma douradinha Que ela dá uma selada Aí eu vou colocar a água E deixar ela cozinhar por 50 minutos Aí eu tiro a pressão e coloco os legumes E eu volto com vocês Bom pessoal, olha A minha carne já dourou Está embaçando Olha Que linda, gente Se vocês nem mais não cheiram O que está E agora eu vou colocar a água Aqui bastante água Porque eu quero bastante caldo Com o gostinho da carne E agora eu vou Fechar a minha panela de pressão E deixar ela cozinhar Os 50 minutos Que eu coloquei aqui Bom pessoal A minha carne já está cozidinha Quer ver? Olha A carne já está super cozidinha Olha Está desmanchando Agora eu vou colocar os legumes Aqui Aqui eu estou colocando batata Cenoura Mandioquinha Alguns conhecem como batata baroa Cenoura Cenoura E Aqui em casa Tinha Um pedacinho de pimentão Foi para a panela também Agora eu vou mexer aqui um pouquinho Olha só que lindo, gente Nossa E está um cheiro maravilhoso E agora eu vou Colocar na pressão Por mais 10 minutinhos E depois eu vou Destampar E deixar dar uma engrossadinha No molho Olha, agora eu já abri a minha panela E vou deixar o caldo Dar uma apurada Porque ele ainda está ralo E vou corrigir o sal Agora Aqui os legumes E os Vegetais já estão Todos Cozidos E a medida que For por ano o caldo Eles vão Amaciando mais ainda E se eu voltar para a pressão Eles vão derreter Então Eu tenho que deixar desse jeito Para ele ficar na Na textura ideal E que eu quero Eu vou colocar um pouquinho De cheiro verde aqui Bem pouquinho mesmo E vou E vou levar Um pouco de cheiro verde Para poder servir A gosto Bom pessoal Então aqui Está a nossa sopa Olha só Que linda Que ficou Coloquei nessa Sopeira aqui E eu fiz Essa mesa Coloquei Esse suplá azul Um prato Um prato raso Para poder Amparar Um prato de sopa Aqui eu usei Esse porta guardanapo De hortência amarela Usei esse guardanapo Estampadinho aqui Que lembra Azulejo português Optei pelo Talher de bambu Uma taça Transparente Aí Aqui eu fiz Esse arranjinho Aqui Com verdinhos Aqui eu coloquei Um cestinho Com pães Um cheiro verde Para quem quiser E aqui Um suco De uva Então Ficou assim A nossa mesa Vocês gostaram Então Eu gostei Bastante Do resultado Espero que vocês Tenham gostado Também Então Não esqueçam De avaliar Esse vídeo Deixe aí O comentário Que vocês acharam Um beijo Se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva E tchauzinho E tchau E tchau